Eu tô aqui com os produtos mais vendidos da semana, confere aqui e vem pra motosportes no final de semana, garante o seu que tá valendo a pena. Vem cá galera! Capacite Nex, tricomboço, eu tenho um, eu até usei um outro no final de semana e eu senti falta do Nex. Esse campo de visão que ele tem faz muita diferença quando você tá pilotando, ele te dá um reflexo melhor do que tá acontecendo ao seu redor. E ele é fibra de vidro, quebra e carbono, então você se sente muito seguro com ele, tá? Então eu indico, é a cinta aquela que é prometida em autódromos e é um capacete, o Vortex, que são essas duas pinturas, de R$1.390 por R$1.190. Então galera, um capacete nesse nível de qualidade, por esse preço, vale muito a pena e você ainda pode fazer em até 10 vezes no cartão, tá? Vamos lá, Shoei, Shoei sempre vende muito, tá? Shoei é um investimento um pouco maior, mas é um investimento que não tem como dar errado, tá? A durabilidade dele, tudo que ele vai te proporcionar, vale cada um centavo do Shoei, tanto que é o capacete mais vendido da loja. Não tem como você não gostar, se você comprar um Shoei e não gostar, pode me ligar aqui, pode deixar aí a sua mensagem, não tem como dar errado, galera. Na minha opinião, o melhor capacete no mercado, o NXR e o modelo GTR são os dois modelos que a gente mais vende. Big 3, o capacete pra viagem, Big 3, custo, capacete pra esportiva, também se adapta a todos os estilos de moto. Aí vai se você gosta com viseira solar ou não, tá? E se você quer ir pra autódromo, aí tem o seu NXR.